Música 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 Boas pessoal, daqui Falou Flumonas e sejam bem vindos A mais um episódio de ALEAN The Threadstone, estamos aqui Para continuar a nossa aventura E está ali o lobisomem, ok, vamos rapidamente Para a nossa casa Mas o que eu queria dizer é que neste episódio Aconteceu muita coisa Desde o último episódio aconteceu muita coisa Está ali um ogre, eu não gosto de ogres Quando eu estava simplesmente A apanhar minérios enquanto não gravava Apareceu um ogre E ele destruiu a minha casa Toda Maldito ogre Ele destruiu basicamente a minha casa Toda E também os ítems que eu tinha nos meus baús Foram quase todos destruídos Mas eu voltei a apanhar mais coisas Como mármore, pedra, terra Mais minérios Lápis lazuli até Portanto, eu consegui voltar a Voltar a jogar como deve de ser A ser um verdadeiro fenoninho Pirata e continuar a jogar Mas é, neste episódio nós vamos continuar Fenoninho, oh O porco, oh Está um porco dentro da minha casa O porco Ok Neste episódio eu quero fazer várias coisas diferentes Eu vou deixar estas coisas inúteis aqui Mas eu queria fazer primeiro que tudo uma Crafting table que é de mão Que é esta aqui Que eu acho que nos permite Usar a crafting table na mão Mesmo sem colocá-la no chão Rimou Ok Vamos lá, vamos buscar esta crafting table Podemos ter aqui madeira Yep, está aqui E vamos colocar assim, eu acho que vai funcionar Yeah Eu não sei se isto serve para alguma coisa Mas vamos ver Podemos fazer, está aqui a crafting table É muito mais rápido e muito mais fácil Nice, ok Portanto sempre que nós precisamos fazer algum item É mais rápido para ali A nossa máquina tem energia Mas outra das coisas que eu pedi ajuda aos fenoninhos É com a minha diamond drill A minha broca de diamante Que é super poderosa Mas que tem pouca energia Nós precisamos fazer um bat pack Que é esta coisa aqui E para isso precisamos de muita RE battery E um electronic circuit E um ingot Ok, vamos fazer isto primeiro Precisamos de redstone, cabo e ingot Ok E vou ser tão rápido que já está feito agora Ok, já fiz algumas baterias Eu vou deixar aqui Eu vou fazer outras coisas Porque isto vai demorar imenso tempo mesmo Vou deixar aqui o ferro, o copper e tudo mais E vamos fazer aqui outra coisa Eu queria lutar com alguém E para lutar contra alguém eu vou fazer aqui O musket Que é uma daquelas Não é bem uma caçadeira mas podemos dizer que é isso Nós precisamos só de madeira E também de barris de ferro É fácil de fazer na realidade Portanto, vamos aqui buscar ferro Nós precisamos de flint também Ok, vamos só aqui fazer rápido já Flint and steel Nice, e temos isto Fazemos assim também rápido isto E bem E agora só precisamos de madeira também Eu espero ter madeira aqui Tenho, nice Colocamos aqui na nossa crafting table de mão Colocamos aqui Acho que é assim Acho eu Não, ok E pronto E agora vou fazer também uma baioneta Que é colocar apenas uma iron knife Que é uma daquelas armas que disparam E ao mesmo tempo dão dano direto Assim um dano com a espada Não interessa Nós precisamos fazer é só isto Precisamos de uma madeira Rápido E agora vamos precisar também do adversário Isto era bom Agora basta colocar isto aqui Isto Isto aqui Aqui E colocamos agora isto ao lado E fazemos uma musket É bem fácil de fazer Mas nós na realidade precisamos de munição E a munição é Pólvora, barras de ferro e papel Eu acho que tem Tem aqui cana de açúcar E preciso também de pólvora Está aqui, nice Ok, vamos aqui fazer rápido Nós precisamos colocar aqui canas de açúcar primeiro Temos de 9 É mais que suficiente E colocamos assim Assim E por último Mas não menos importante Colocamos a barra de ferro em cima Hehehe Ok Está a desaparecer Temos 64 Ok, é mais que suficiente Agora vou perguntar Alguém Alguém quer Lutar comigo? Hehehe Vamos ver se alguém tem coragem de enfrentar o Phenom Eu vou precisar no entanto É de fazer aqui Uma armadura Se eu não fizer uma armadura Eu vou provavelmente morrer Se eu não fizer uma armadura Portanto vou fazer aqui uma armadura de bronze Oh, oh, oh Espero ter mais que suficiente Oh, o Niki quer Ok Nice Já temos o nosso oponente Péum, 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 péum Ok Pense que está tudo Feroninhos Desejem-me boa sorte Ok, vou levar a comida Vou levar a musket E o resto deste cá Eu acho que não vale a pena levar Ok Vamos lá Para a arena de batalha O Niki está a dizer se queria que eu fosse agora Claro que sim Ele quer morrer já Eu nem vou mostrar a minha arma Só para ele ficar surpreendido Ok Ok Vamos só ver como é que isto funciona Ok Ah Ok Isto tem que recarregar Ok Oh, agora está carregada Já entendi Ok Não é preciso mais de nada Espero que isto corra bem Feroninhos Se não correr bem Eu vou matar este porco Eu vou Ok Foi sem querer porco Eu na realidade Eu só estou nervoso Eu não tinha que te matar Mas o Niki merece morrer Haha Ok Vamos até lá Nós na realidade nem dissemos O que é que O vencedor ganhava Ah Não interessa Vamos lá só para Pela diversão de eu o matar Haha Se ele o matar Se ele me matar eu já era Eu nem sei o que é que faço Oh 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 Eu ainda vou encontrar a casa de alguém por aqui Ok Oh O que é aquilo? Oh O que é isto? Bruxaria Está tudo com coisas feias Ok Chegámos no spawns Estamos cá Ok Será que o Niki está cá? Oh Oh Arena de batalha anti-explosões Oh Quem é que chegou ali? Olá Oi Oi Haha Está ali o Niki Ok Isto agora é batalha mortal Ele está ali Olha Eu estou com a espada encantada de diamante Diamante Uau Ou então é uma espada Não é uma espada de diamante mesmo Isto está à tua espera Ok Em 3 2 1 1 Go Ok Toma Ah Não 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 sei de estar Não Não Está a queimar Isto dói Na realidade Toma Não 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 está a resultar tão bem assim Matei Estou a morrer Estou a morrer Estou a morrer Ah 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 Yeah Haha Boa batalha Parece que é super forte esta musket with bayonet Esta bayoneta Hehehe Mua Armas de fogo também vale tudo neste jogo mortal Mas foi uma boa luta Foi uma boa luta mesmo Agora Eu acho que vou voltar a concentrar-me mais Ah O Dudas quer lutar com outro amigo Outra batalha mortal Vamos lá Vamos lá Hehehe Vai ser uma batalha Devido ao morte Em que só eu poderei vencer Não na realidade eu vou já perder Hehehe Vamos lá Ok Vamos noutra arena Pode ser Tudo bem Tudo bem Ok Tudo bem Vamos lá Eu estou curioso Para ver o que é que vai acontecer Isto é só lutas pessoal Neste episódio é algo que parece Oh Que arena é esta? Espera só aqui ver Master Foi uma batalha Um campo de batalha construído pelo Master Ok Vamos lá então É tão pequeno Ok Isto não é muito justo Três Dois Um Ah Não Não Ah 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 Não Tom 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 Isto é algumas presas tipo Como lava por exemplo Mas matei Sou muito assassino Hehehehe Hehehehe Bem jogada Hehehehe Fomos os grandes vencedores Fenoninhos Isto é algo que realmente interessa A ganhar Mas agora vamos voltar até a nossa Até a nossa casa Astros Não me olhes assim Não me olhes assim Não me olhes assim Porque eu não gosto Oh Oh Estava a brincar Estava a brincar Eu gosto de ti E estamos de volta a casa Pessoal Está de noite Muuu Não é uma vaca É um fantasma Está Façam os barulhos Corretamente Ok Obrigado De qualquer forma Estamos de volta em casa Pessoal E Pshuuu Ok Mas já temos aqui as coisas que nós precisamos Que é o circuito eletrónico E também Aqui estas baterias RE Que demorou imenso a fazer Na realidade Mas Ok Temos isso Temos também Ok Ok Colocamos isto aqui E vamos precisar também De um tin ingot Que deve estar aqui Aha Cá está Ok Colocamos aqui no centro E fazemos o bat pack Sua batman Bat O pack do batman Uma coisa assim Mas não é É mais poderoso Que isso tudo Ah Ok Vamos aqui agora descer Vamos colocar aqui o bat pack Neste gerador de energia O MFE E ele vai carregar Olha para isto Coisa linda Vou colocar aqui redstone Para ser Para termos mais energia Eu acho que tenho super imensa redstone Aha Ok Oh Vamos tirar esta E vamos tirar Metade desta Ok Pscala isso Haha Pão barulho Para carregarmos aqui o nosso gerador de energia Olha para isto Só energia Nice Haha Estou com medo Ok Já temos agora O nosso bat pack Eu Está quase carregado Está quase no máximo Está quase chegou Ok Eu tirei a minha armadura E guardei-a só mesmo para não ter que Estar a gastá-la Ela não tem muita durabilidade Digamos assim Mas agora tem aqui O meu bat pack Olha para isto Haha Estou lindo É só Sempre que usamos agora a nossa broca de diamante Ela vai gastar energia Mas vai consumir a energia do bat pack Ou seja Vai demorar mais tempo a ser feita E temos ali uma coisa que eu não queria mostrar Eu vou mostrar no próximo episódio Portanto Não percam Vamos agora só descer Que é para eu mostrar Oh Alguém morreu para um big golem Vamos aqui descer no bulaquinho Fenonástico E temos aqui Agora mais facilmente partimos os items Vocês podem ver E agora a minha bat pack perde energia Enquanto a diamond reel está no máximo É super épico Foi sugerido pelos fenoninhos E... Eu agradeço bastante por isso Ok Ok Seu rinoceronte Zombie É parecido É tudo igual Outra das coisas que eu tenho aqui instalado Eu queria já mostrar É um modo chamado Gamma Bright Que Permite Eliminar melhor os locais Eu detesto jogar no escuro E fazer tochas é simples Mas é chato Portanto Eu simplesmente faço Estou a usar este modo agora Ok Ah Pfff Nós terminamos por aqui pessoal Muito obrigado pela vossa companhia Neste episódio Nós tivemos lutas épicas Eu lutei duas vezes e ganhei Com sorte ou não Haha Mas é isso Muito obrigado pela vossa companhia pessoal Se gostaram Cliquem no gostei E adicionem aos favoritos A vossa ajuda faz toda a diferença Eu agradeço imenso E é isso No próximo episódio Eu vou mostrar Uma coisa interessante Um abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau